Bom, gente, voltamos e agora a gente começa com um assunto que é super interessante, tá? Está dentro desse grande capítulo que a gente iniciou, que é o cromatismo, tá? Então, quando a gente fala de cromatismo na música final, na verdade, a gente está falando de uma gama de coisas, certo? E uma dessas coisas são as funções secundárias, tá bem? Funções secundárias, às vezes chamadas também de individuais, funções individuais que a gente vai ver por quê, tá bom? Então, o que é a função secundária? Por exemplo, eu vou utilizar, por exemplo, aqui a dominante secundária, tá certo? É uma função dominante, tá? Secundária. E o que se refere à dominante secundária? Quando a dominante, tá? É uma dominante de alguma coisa, de um X, né? Uma dominante de um X, tá? Só que esse X, tá? Ele é diferente do primeiro grau. Ou seja, é uma dominante que não é a dominante primária, tá? Então, a dominante da nossa tonalidade, por exemplo, tem dó maior, eu tenho sol maior. Sol maior é dominante de dó, tá certo? Esse sol maior é chamada dominante primária, entendido como dominante primária, tá certo? Ele faz parte da minha tonalidade, é diatônica, beleza. Agora, quando eu tenho uma dominante de um outro acorde, tá? Que não é o primeiro grau, então, pense nesse acorde como um dos acordes da minha tonalidade, né? Uma das funções da minha tonalidade, tá certo? Do meu campo harmônico, uma das funções do meu campo harmônico. Então, e esse X é diferente do primeiro, tá? Então, excetuando o primeiro, então, você vai ter uma dominante secundária, tá certo? É, por exemplo, o quê? Por exemplo, a dominante do segundo grau, ou a dominante do quinto grau, ou a dominante do sexto grau, ou a dominante do terceiro grau, ou a dominante do quarto grau, então, qualquer dominante que não seja a dominante do primeiro grau, tá certo? Vai ser entendido como um dominante secundário aqui, como é que seria isso, né, gente? É assim, vamos pegar um exemplo, a dominante do quinto grau, tá certo? Pensando no Dó maior, né? Dó maior, beleza, Dó maior, e aí eu tenho o quinto grau. O quinto grau, a dominante é o Sol maior, tá certo? Sol maior, então, a dominante do Sol maior, beleza. Então, a dominante primária. Então, imaginemos a dominante secundária, que seria a dominante da dominante. E a dominante de Sol? A dominante de Sol é Ré maior, certo? Ré maior é a dominante de Sol maior. Então, imagina que eu tenho uma música em Dó maior, tá? E aí, de repente, aparece o acorde de Ré maior, tá? E resolve-se outro acorde de Sol maior, tá? Então, esse Ré maior é dominante do Sol maior, certo? Então, eu não posso chamar esse Ré maior apenas de dominante, por quê? Porque ele não é dominante primária, ele é dominante secundária. No caso, dominante de quê? De Sol, que é dominante. Então, o Ré maior seria dominante da dominante, tá? Dominante da dominante, tá? Neste caso, a gente ia montar como, né? A gente montaria da seguinte maneira, né? Do quinto, do quinto, né? Então, essa barra aqui serve para dizer que essa dominante é deste acorde, tá? Só que, às vezes, quando não se resolve sobre ele, né? Então, nessa configuração, certo? O que viria depois precisa ser qualquer acorde. Agora, quando a minha dominante, né? Aparece e, em seguida, né? Dominante secundária aparece e, em seguida, ela resolve-se sobre a dominante, né? Então, imagina que eu tenho isto aqui resolvendo sobre aquilo lá, tá certo? Então, quando isto aparece deste jeito, eu também posso substituir esta nomenclatura da seguinte maneira, ó. Esta dominante aqui, tá? É dominante daquele acorde, certo? Então, tanto isto aqui aparece, quanto isto aqui, às vezes, aparece. Você levou a dominante, uma seta para uma outra acorde que vem depois. E aí, essa seta para dizer o seguinte, essa dominante é a dominante daquele acorde, não é a dominante primária, é a dominante daquele acorde, tá certo? Ou aparece desse jeito aqui, neste caso, dominante da dominante, tá certo? Dominante da dominante, tá? Esse processo, gente, ele é muito importante no tonalismo. Por quê? Porque quando acontece isso, a dominante da dominante, tá? Quando acontece o próximo acorde, que neste caso é o B de resolução, né? Que neste caso é a dominante, tá? Ele vai chegar, tá? Com uma ênfase maior, tá? Ele vai chegar com uma ênfase de tônica, porque ele acabou de vir da sua própria dominante, né? A dominante dele. Então, ele chega com uma ênfase de tônica. Ele passou a ser a tônica? Não, não necessariamente, tá? Mas ele chega com ênfase de tônica num processo que a gente chama de tonicalização, tá? Ou tonicização, tá? Tem autores que vão chamar de tonicalização, autores vão chamar de tonicização, mas é o mesmo processo, tá? É fazer com que um acorde que não é a tônica chegue com ênfase de tônica, tá? Então, veja, fazer com que um acorde, neste caso o X, que não é a tônica, tá? Chegar com ênfase de tônica, porque está vindo a dominante dele, tá certo? Então, esse processo chama-se tonicalização ou tonicização, tá? E aí, veja, se eu pensar lá no meu exemplo de B e Dó maior, né? Então, você tem o quê? A dominante da dominante, né? Dominante da dominante é o Ré maior, né? Ré maior, dominante da dominante. Esse Ré maior, se a gente pensar só na fundamental, na Ré, em relação à minha tonalidade, Dó, ele é o quê? Ele é o segundo grau. Só que na tonalidade de Dó maior, o segundo grau, ele aparece menor, ele é um acorde menor, certo? Só que, isso diatonicamente, só que, se ele aparecer maior, tá? Ele transforma-se em dominante de alguém. Então, isso quer dizer o seguinte, veja bem, isso aqui é importante você lembrar, tá? Lembra que eu falei lá atrás que todo acorde maior com sétima menor tem função de dominante? Todo acorde maior com sétima menor tem função de dominante. Neste caso aqui, tem uma outra coisa que eu vou ser memorizado. Todo acorde que tem expectativa de vir menor, então, um acorde deveria vir menor, certo? Mas, ele vem maior, ele acaba tendo função de dominante também, tá certo? Então, você espera que o acorde seja menor e, de repente, ele vem maior, isso gera expectativa de dominante, tá certo? Então, ó, o segundo, que é menor, ele é menor, né? Mas, se ele, enfim, é maior, ele acaba gerando essa expectativa, então, ele vira dominante. Ele vira dominante de quem? Lembra disso aqui? Bom, isso aqui, né? É aquela nossa estrutura básica, né? O meu esqueleto para a construção das progressões, né? Então, o 3 vai para o 6, o 6 vai para o 5, o 5 vai para o 1. Isso é o nosso esqueleto da progressão. Então, o 3 vai para o 6, o 6 vai para o 2, o 2 vai para o 5, o 5 vai para o 1, né? Então, veja, o 2, ao ficar maior, ele vira o quê? O quinto do 5, tá? Daí, você tira o seguinte, ó, se o 6 ficar maior, ele vira o quinto do 2, tá? E se o 3 ficar maior, ele vira o quinto do 6, então, isso aqui é assim, né? Vou fazer um barra aqui, para você entender. Se esse 3 vier maior, ele deixou de ser 3 e virou agora o quinto do 6, tá? O quinto do 6, certo? E se o 6 ficar maior, ele deixou de ser 6 e virou agora o quinto do 2, tá? O quinto do 2. E se o 2 ficar maior, ele deixou de ser 2 e virou agora o quinto do 1, certo? E resolveria isso do 5, que vai ser 3, tá? Daí, o que nós temos aqui nesse sentido? Se, de repente, aparece um processo onde você tem mais de uma dominante, né? Em cadeado, por exemplo, você tem dominante do 2, indo para a dominante da dominante, indo para a dominante do 1, tá? Você tem um processo chamado dominante estendida. Por quê? Porque a partir desse acorde aqui, poderia ser a partir desse. Então, eu estou citando a partir desse aqui. A partir desse, tá? Então, você teria já a função da dominante, já a expectativa do dominante que era resolver, né? Então, aqui resolveria sobre lá, só que quando chegaria aqui, né? Esse acorde acaba sendo a dominante também. Aí vai para cá, que também é uma dominante, e vem para cá, que aí é a panela, tá certo, gente? Então, dominante secundária é quando a dominante não é a dominante da tonalidade normal, né? É como se eu abrisse uma janela, né? Abre-se uma janela, eu estou aqui em Dó Maior, mas eu abro uma janela lá de Sol para carregar de lá a dominante de Sol, né? Ou então, eu abro outra janela aqui na tonalidade de Mi Menor, por exemplo, e carrego lá uma panela de Mi Menor, tá certo? E assim por diante. Ok, gente? Então, é isso, a parte da dominante secundária, função secundária, a gente continua daqui a pouco, olha só. Continuando, Clarkette. Bom, gente, mudando continuidade aqui às funções secundárias, tá? Você também tem a sensível secundária, que vai ter, obviamente, a mesma função da dominante secundária. E o que é a sensível secundária? É quando um acorde diminuto, né? Sétimo grau, a sensível, um acorde diminuto, é um acorde diminuto de alguém com X, onde o X não é o primeiro, tá? A mesma coisa da dominante secundária. É um acorde de um outro que vai aparecer, mas esse acorde diminuto não é a da tonalidade, tá? E aí, obviamente, envolve o cromatismo do mesmo jeito. Claro, que aí você pode ter um acorde diminuto, né? De qualquer outro acorde da humanidade, né? Dois, tá? Pode ser o sétimo grau, quinto, tá? E assim por diante, tá? Claro, você não vai poder ser do primeiro. E aí, claro, você quer, simplificando, a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos objetivos, eles vão funcionar da mesma maneira, vão ter a função de dominante também, porque o sétimo grau, nesse caso, tem função de dominante. E aqui, vamos a duas questões bem simples, né? Primeiro, as dominantes secundárias e as sensíveis secundárias também podem receber sétimas. Tranquilamente, recebem sétimas do mesmo jeito, tá certo? E aí, outra coisa é o seguinte, não existe dominante secundária, nem sensível secundária, tá? Do sétimo grau, tá? Só existe dominante secundária e sensível secundária de acordes maiores ou menores, tá? Seja na tonalidade maior, seja na tonalidade menor. Então, utilizando como exemplo a tonalidade maior, mas também está presente na tonalidade menor, tá certo? E aí, seja dominante ou seja sensível, não tem como você ter uma dominante, por exemplo, do sétimo grau, porque o sétimo grau não é tonalidade, né? O sétimo grau, ele não é, não, não existe só a tonalidade do sétimo grau, mas o modo, né, assim, modo maior e modo menor, né? Então, assim, como é que eu vou pegar o campo harmônico da tonalidade de, sei lá, mi de minuto? Não tem, mi maior ou menor, tá certo? Claro, a gente sabe que existe a escala de minuto, que as pessoas utilizam muito para realizar improviso e tal, mas a escala de minuto, se a gente pegar essa escala, a gente pode construir o campo harmônico de minuto, mas isso aí é algo já de um outro tipo de idioma, né? Um idioma diferente daquele que a gente está tratando, que é o idioma tradicional, tá? Então, um idioma tradicional, que é esse idioma que a gente olha, né, de modo geral, na harmonia do período barroco, até romântico, tardio, tá certo? Você tem um modo maior, um modo menor, tá certo? Que vem depois, aí são outras histórias, tá certo? Então, é basicamente isso. Você tem tanto o sétimo grau, dois, quanto o sétimo grau, cinco, etc. O sétimo grau, o quinto dele e tudo mais, tá? A gente vai escutar alguma coisa em relação a isso também, beleza? Então, a função secundária serve para tonicalizar, tá? E a tonicalização, ela foi muito importante no processo do sistema tonal ou na música tonal, na boca clássica romântica, principalmente, tá? Até hoje, nós utilizamos muito isso na música popular, tá certo? É um jazz muito utilizado, tá certo? E aí, basicamente, seria a seguinte, a sinuridade, né? Imaginemos que eu tenho um, dois, cinco, seis, dez, nada de mais. Agora, imaginemos que em vez desse dois apareça o quinto do quinto. Vai soar assim. Sabe a diferença? Então, esse quinto do quinto, ele pede a presença do sol, que é o quinto, né? Para a sua resolução, tá? Isso faz com que o sol chegue com mais ênfase, tá? Agora, imaginemos que antes desse seis aparecesse o quinto dele, o quinto do seis. Vamos ver como é que fica? Bom, toquei mais alguns acordes aqui apenas para completar. Mas, basicamente, aquele quinto do seis, ele pede a presença do seis e, ao chegar no seis, o seis chega com muito mais ênfase do que apenas vindo do quinto.